Música Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo? É uma longa história. Você já pensou o que seria da sua vida sem água? Em um futuro recente, a sociedade está vivendo um caos, devido à escassez de água pela ambição de governantes. Catástrofes e principalmente pela falta de conscientização e preservação do ambiente e dos recursos naturais pela humanidade. A água já não existia mais na mudança. As pessoas mais carentes já estavam até matando umas às outras à procura da água. Já não existia a abundância da água doce, bebível e potável. As poucas fontes que restaram eram controladas e apenas distribuídas para os mais ricos e poderosos. Mas diante de toda essa situação, ainda existia um pequeno grupo de homens que traziam nos seus olhos a esperança. Homens determinados a sacrificarem suas vidas em prol das novas gerações para a água voltar a ser um bem de todos. Eu sou um desses homens. O que nós fizemos? Vou começar do início. O que nós fizemos? Depois de anos estudando, conseguimos invadir a central de disposição de água. Tinha dois guardas. O plano era arriscado. Nós sabíamos que poderíamos morrer. Invadirmos na surtina, já verificando se os guardas não estavam por perto. Corremos para o ponto fixo, onde íamos raquear o servidor, para mudar a rota da água, direcionando para os povos. Corremos para o ponto fixo, onde íamos raquear o servidor, para mudar a rota da água, direcionando para os povos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL